Transcrição e Legendas Pedro Negri Você quer um café? Não, obrigada. A gente tá com prova lá no colégio. Sabe como fica aquilo lá? Sei muito bem. Meus tempos de professora. Não, nunca mais. Sabe que eu amo dar aula? De verdade. Tem louco pra tudo, né? É. Eu não gosto de ter meu salário pra esse lado. Ah, com certeza. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Tá, então reformulando a pergunta. Alguém, além do papo, que o cachorro comeu o trabalho, esqueceu de trazer? Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Tá, vou passar pra recolher. Hoje, pela primeira vez, eu pedi pras crianças usarem as colas no meu trabalho. E três delas não tinham mais, estavam vazias. Sabe por quê? Tá colando figurinha por aí. Trocaram por chiclete no mercadinho, não sei. Não, elas comeram. Ela queria ser doutora, queria estudar. E agora não quer mais não. Eu não vou obrigar a Leinaldo. Por mim, se ela não quer, é que não vá. Até é bom que daí a casa não fica sozinha. Olha a hora que eu tô levantando por causa disso. Era ela que me acordava todo dia. Né, filho? Fala pra prof. É de mal hoje, Luciano. Eu também tô tão preocupada com essa menina. Eu acho que pode ter acontecido alguma coisa com ela. Pede quando? Para. Eu te contei e para pra tu também der gostar dela. Fala, Leitor. Não teria vergonha nessa tua cara de estar brigando, né, cara? Pô, o que que foi aquilo ontem, cara? Pô, tá louca, bota cinco caras na frente da zaga aqui, cara. Eu sabia que teu pai era caminhoneiro. Ele era. Mas aí ele cansou de tanto se assaltar e resolveu lá pra estrada. Cansou de ser assaltado na estrada e abriu um mercadinho aqui em Alvorada. Acho que não foi uma boa decisão, hein. A Júlia não veio. Tá sabendo de alguma coisa. Quem é a Júlia mesmo? A filha da professora Liz. Ah, claro. Não veio? Que estranho, ninguém avisou nada. Você deu da banda aquela que tu falou. Não esqueci, eu trouxe. Peraí. Esqueceu. Não, não esqueci. Fala no carro, né, ela. Vamos buscar. Não, não precisa. Entrega na hora da saúde, então. Eu vou poder ouvir agora mesmo. O que foi? O que foi a gente me trouxe hoje? Eu não, mas meu marido trouxe. Não. Como assim, não? Ninguém trouxe. Ninguém trouxe? Não. Atende, Luciano. Mereci. Levei. Tá. Até mais. A gente exagerou, eu exagerei, tu exagerou. Tem que ter uma vida lá, tem o colégio. Não tem como eu voltar agora. Não tem. Não, não tem. Não tem como eu resolver. Não tem como eu resolver. Olha tudo que eu fiz por ti, tu vai simplesmente me mandar embora e pronto. Deixa pra mim, eu resolvo lá. Não tem como eu resolver. Eu sou muito nova, tá? Infeliz. É, exatamente pelo caso de ser muito nova. Eu defendo do meu pai, ele vai me matar. Não, não tem como eu ver, ele vai me matar. Fica, 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 Fica.